Fala boneca, tudo certinho? Hoje eu tô aqui pra falar de sorteio. Natal tá aí, época de ganhar presente e eu não poderia deixar de fazer um sorteio pra vocês aqui, que estão sempre comigo durante o ano inteiro, me dando maior força. E eu já ganhei esse mínimo tem um tempinho, eu quero até pedir desculpa pra Hélida, da loja Tica Louca Acessórios, que quando ela me mandou, eu acho que eu ainda tava sem câmera, não me lembro bem, mas eu sei que depois a câmera chegou, eu não sabia mexer na câmera, a câmera eu fico gravando sem áudio e eu desisti, fiquei desanimada e eu não queria fazer só uma postagem no blog, eu queria fazer um videozinho pra ficar tudo bem explicadinho e ninguém sair com dúvida nenhuma e todo mundo poder participar. Até eu tô querendo participar desse sorteio, quando ela me mandou, eu falei assim, meu Deus, eu não vou só achar isso não, eu vou ficar pra mim. E olha que ela me mandou um mínimo pra mim também, mas a pessoa é egoísta, quer ficar com tudo. Então eu vou mostrar pra vocês os meus, ela me mandou muito fofo, ela sabe que eu quase me mojo de onça, né? Aí ela me mandou essa necessaire, super fofo. Ainda tá com um negocinho, gente, eu sou muito louca com essas coisas, eu não consigo tirar, tá com a etiquetinha dela. E eu tô usando agora assim, como eu não tenho viajado e tal, eu tenho usado pra guardar a minha câmera, que é a minha outra bolsinha, eu dei pra minha mãe junto com a outra câmera, então eu tava sem nada pra colocar a minha câmera nova dentro. Então eu tenho deixado aqui dentro muito fofo, muito linda, super bem acabadinho, os produtos dela são muito lindos. E quando eu for viajar, é uma ótima opção pra você guardar tudo com relação ao cosmético, você bota aqui dentro, eu bota dentro da sua mala, já fica tudo arrumadinho. E ela me mandou também uma necessaire menor, que eu deixo na minha bolsa, com coisas mais do dia a dia, né, batom, acho que tem uma coisa aqui. Ah, tem. Tem um negocinho com batom, tem perfume, tem hidratantezinho pra mão, então essa aqui eu já deixo na minha bolsa. Como essa aqui é maiorzinha, eu vou deixar mais pra viagem e no caso agora eu tô usando pra guardar a minha câmera, tá? Então, gente, olha que fofura, eu ainda ganhei. Ai, muito linda, eu amei. Obrigada, Elida, muito linda, muito linda. Tô apaixonada pelo seu trabalho. E pra vocês, ela mandou um super kit lindo, lindo de cor, eu já postei ela na fanpage, todo mundo amou. Ai, eu quero participar, quero participar, até eu tô querendo participar, mas eu não posso. Então, ó, vai nessa sacolinha rosinha super fofa, foi muito fofo de mim. E aí, é um kit de necessaire. Nesse plástico menor, vieram essas duas necessairezinhas, ó. Essa aqui que tem esses detalhezinhos, desses botões, coisa mais linda, gente. Olha, todo xadrezinho. Ó, nesse aqui. E veio essa menorzinha de corujinha pra combinar com a grandona. Deixa eu pegar a grandona pra vocês verem. Ó. Que parece um pouco com a que ela mandou pra mim, só que essa aqui já é mais quadrada, ele é maior. Aí tem também um negocinho pra segurar. Não vou nem tirar do plástico, não. Tem um detalhezinho de coração aqui. Tudo muito lindo, muito bem acabado, cheiroso. Então, esse é o nosso kit. Aí, o nosso sorteio de Natal, tá? Eu ainda vou colocar, como eu já disse, mais uns brindezinhos aí relacionados à beleza, esmalte, maquiagem. Então, vai de surpresa aí pra ganhadora. Bom, a xadrezinha é super simples. Você que tá vendo esse vídeo pelo YouTube ou pelo blog, em algum lugar aí, se você tá me vendo pelo blog, dá uma passadinha com o mouse assim, vai aparecer uma barrinha em cima, onde vai ter uma mãozinha. Clica aí em gostei. Ou, se você tá me vendo pelo YouTube, tá aí embaixo. Uma mãozinha assim, com gostei, tá? Se inscreve no meu canal. Você não precisa ter um canal com vídeo, você postar vídeo, não. É só você se inscrever, se eu não me engano, com o seu login do Facebook ou do Google. Do Google, eu tenho certeza. Mas, espera-se agora, com o do Facebook, você também consegue se inscrever. É só se inscrever no canal. Você não precisa ter um canal com vídeo, tá? É só você se inscrever no meu canal. Curte a fanpage do blog, tá? O blog queridinho de Damar. Eu sei que um monte de gente já curte, então é só fazer as outras etapas. E curtir a fanpage da lojinha da Hélida, é Tica Louca Acessórios. Todas essas informações, todos esses links eu vou deixar no blog, ou se você tá me vendo pelo YouTube aí no box de informações, tá? Então é só procurar, vai ter tudo bonitinho aí. E lá no meu blog vai ter uma foto, um banner, tá? Com também todas as regrinhas, as informações, se você tiver alguma dúvida, dá um pulinho lá. E nessa foto você vai marcar cinco amigas suas. Ó, que maravilha! Vai que você marca uma amiga sua e a sua amiga ganha. Você já deu um presente de Natal dela. Tira, você não precisa dar um marcado pra ela, que é melhor. Ó, que presente, ó. Então você marca cinco amigas, amigos, enfim, né? De repente você marca você, seu marido, sua tia. Vai que um deles ganha e te dá de presente. Ó, você é inteligente. Eu fiz muito isso. Marcar minha mãe ou o marido. E aí vai que um deles ganha, né? Aí dá pra mim. Ó. Bom, meus amores, é isso. Essas são as regrinhas. Gostei no vídeo, se inscreviu no canal. Curti a minha fanpage e a fanpage da lojinha da Hélida. Tica Louca Acessórios. E marcar cinco amigas aí na foto que vai estar lá na minha fanpage. Então se você também não quer... Ah, Marisa, não vou esperar o sorteio, sou pé frio, não vou ganhar. Corre lá na lojinha dela que tem cada coisa linda. Você vai amar. A lojinha, eu vou deixar aqui no box de informações, lá no blog. Corre lá no blog pra dar uma olhadinha. Mas é www.ticalouca, tudo com K, tá? Tica, com K, louca, com K. Acessórios.com.br. Tá? É a lojinha dela linda. E dá um pulinho lá no blog que tem um bannerzinho com um código que vocês vão colocar lá. Se eu não me engano, é queridinho de dar mar mesmo. Mas dá uma olhadinha lá no blog que aí na hora de efetuar a sua compra, você coloca esse código pra você ter desconto na sua compra. Que é melhor comprar coisa linda, feita com amor, ainda com desconto. Não dá, gente. Não tem coisa melhor que isso. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Participem. Estão mais amigas pra participar. Vem. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Hélido, pelos mimos e pela parceria. Tenho certeza que eu tô amando essa parceria e tenho certeza que as minhas leitoras e amigas também vão amar. Já estão amando essa parceria. Muito obrigada de coração. Super beijo pra você também. Tchau, menina. Tchau, tchau. Tchau, tchau.